Eu quero, então, primeiramente, cumprimentá-los, né, e dizer que é uma satisfação estar com vocês em mais um seminário de Centro da Unicinos, quero aproveitar, obviamente, para parabenizar os colegas que se engajaram na comissão organizadora do evento, né, eu tive a oportunidade de integrar a comissão do primeiro seminário, eu sei que são atividades bastante trabalhosas, então eu aproveito aqui para parabenizá-los. Eu sou a Luciane, sou doutora em filosofia pela Unicinos e, atualmente, estou concluindo uma especialização em ensino de filosofia na UFPEL. Bom, o que eu vou apresentar hoje não tem, assim, uma associação direta com o que eu trabalhei na tese, apesar de que alguns desdobramentos que me interessam na Catarine Malabu estiveram presentes nos problemas de interesse, né, de pesquisa da tese, já vou dizendo aqui que eu não sou uma especialista em Catarine Malabu, a minha relação com ela é um pouco, assim, aquele momento em que a gente defende a tese e começa a olhar para os textos e livros que a gente queria ter lido, mas que não podia por falta de tempo, então, eu considero que Malabu foi uma descoberta recente e que me chama atenção justamente por ser uma autora que está em atividade, ela é uma autora francesa e que está integrada à tradição continental, né, então, e está discutindo questões relacionadas à neurofilosofia e à filosofia do cérebro, então, isso já me chamou bastante atenção e também por ser uma mulher, né, filósofa, falando de questões aí que são, que claro que em qualquer campo da filosofia isso acontece, mas que a gente sabe que o campo da filosofia da mente é dominado por autores homens, e o que eu pretendo falar hoje, então, é pensar na possibilidade de, assim, trazer alguns conceitos que nos permitam reconhecer a filosofia da Malabu como uma filosofia continental da mente, então, me avisem-se se os slides vão passar. Sim, sim, sim. A contextualização do problema. Isso, isso. Bom, contextualizando o problema, então, eu acho que para aqueles que estão minimamente familiarizados com a disciplina da filosofia da mente, já o problema já pode ser indicado na própria definição de filosofia continental da mente, justamente porque a filosofia da mente é majoritariamente entendida como uma disciplina do campo da filosofia analítica, então, esse campo se desmembra em várias tematizações, né, em diversas vertentes e posições diferentes, justamente porque os problemas que estão aí indicados são muito complexos, então, a gente tem os mais conhecidos como a cognição corporificada, as teorias naturalistas, os materialismos, os dualismos de propriedades, e esse, sim, foi o tema da minha tese, que é o tema da naturalização da fenomenologia, onde eu tentei pensar esse movimento que é bastante recente, que tem início na década de 90, que é a tentativa de utilizar alguns conceitos da tradição fenomenológica para pensar em problemas, como o problema da consciência e o problema das outras mentes. E o que, na verdade, me interessa aqui, porque a Malabu, ela não é uma fenomenóloga, isso é importante de deixar claro, ela está, de certo modo, muito mais próxima da teoria crítica, o que me interessa em fazer referência à naturalização da fenomenologia aqui é que esse é justamente uma das tentativas de se aproximar as duas tradições, que é a tradição analítica e a tradição continental, e eu também considero que, apesar de a Malabu não ser uma fenomenóloga, o modo como ela trata os problemas pode ser, de certo modo, considerado como um desdobramento das questões que aparecem na naturalização da fenomenologia. Então, falando um pouco mais sobre essa questão da naturalização da fenomenologia, a gente tem, então, um embate que é muito difícil de solucionar, porque a fenomenologia surge justamente como, a partir de uma posição antinaturalista, então, com isso, há a separação entre o que seja o nível biológico das ciências naturais e o nível dos estados mentais sobre o que seja a consciência. Então, a tradição fenomenológica, ela faz essa dissociação entre esses dois níveis e adota uma posição antirreducionista. Nós não podemos reduzir a consciência ao nível das realizações cerebrais a algo na consciência que não nos permite fazer essa redução ontológica entre esses dois níveis. Então, se nós consideramos as vertentes dos materialismos reducionistas, eles são certamente contrários ao uso da fenomenologia clássica, né? Porque quando a gente está falando de naturalização da fenomenologia, é importante considerar que os analíticos usam o termo fenomenologia, se vocês leram Dennett, ele usa o conceito de fenomenologia, o Varela, os mais recentes, o Gallagher, o Zahavi, esses autores utilizam o conceito de fenomenologia, e, em alguns casos dos filósofos analíticos, a fenomenologia tem uma significação diferente da fenomenologia tradicional, continental, melhor dizendo, e para justamente falar de estados mentais, da nossa vida de consciência, e, por outro lado, se nós consideramos, então, a cognição corporificada, ela é, de certo modo, mais aberta aos insights da fenomenologia clássica, porque a vantagem de se utilizar a fenomenologia e os seus métodos específicos é o de que a fenomenologia nos permite sistematizar as experiências de primeira pessoa. Então, para os materialistas, nós não precisamos falar sobre as experiências de primeira pessoa, podemos ficar apenas em nível da terceira pessoa e nível de disposições psicológicas, enfim. Então, falando especificamente dos conceitos da Malabu, ela, apesar de ser uma filósofa continental, e aqui é importante, até eu queria ter feito essa observação no início e acabei não falando, eu entendo que, em algumas discussões, essas diferenças entre analíticos e continentais, elas podem ser superficiais. O meu propósito de pensar a teoria da Malabu como uma filosofia continental é reconstituir uma influência conceitual no pensamento dela, e é isso que eu pretendo demonstrar até o fim da minha apresentação. Então, ela se considera como uma filósofa materialista, ela, inclusive, faz uma crítica direta à fenomenologia, por conta da sua posição antirreducionista, como eu disse no início da apresentação. Ela acha que o problema da consciência, ele precisa ser pensado a partir de uma posição materialista, e nenhuma sustentação filosófica pode suficientemente insistir na defesa de que os níveis do mental, entendida como vida psicológica, e do neuronal como fundamento biológico de todas as experiências de consciência, sejam instâncias diversas e irredutíveis. Para ela, há uma relação ontológica entre esses dois níveis. Então, e aí, com isso, ela está justamente querendo fazer uma crítica à tradução fenomenológica, porque ela adere a essa perspectiva de separar, apesar de que Rússio não é um cartesiano, eu não considero que Rússio incorra no mesmo, naquele problema do interacionismo cartesiano, do dualismo de substâncias, mas certamente a proposta do Rússio nos levaria a consequências dualistas de propriedades. E eu acho que, inclusive, nem a Malabu conseguiria, apesar de se autodenominar como materialista, eu acho que nem ela conseguiria, de fato, resolver as questões para evitar um dualismo de propriedades. Enfim, eu acho que não é necessário superar propriamente esse problema. O dualismo de propriedades é, então, a visão que considera que, apesar de que não há uma diferença ontológica entre o mental e o biológico, ainda assim, os estados mentais possuem propriedades diferentes dos demais objetos. A propriedade de sentir dor, um estado mental, ele não é um objeto, mesmo quando a gente tem a sensação de alguma cor, por exemplo. Então, você preserva uma diferença de propriedade, apesar de que você entende que esses dois níveis estão integrados na própria dinâmica das experiências. Então, aqui eu tenho uma citação da Malabu, onde ela defende essa posição. Então, aqui ela está reagindo, e essa tradução é minha, reagindo à posição antirreducionista da fenomenologia, dizendo que a posição reducionista dos materialismos não chega a ser um problema. Então, ela considera, abre aspas, eu mesma sou inteiramente materialista, e tais afirmações não me chocam em nada, no caso, as afirmações relacionadas aos materialismos naturalistas, no campo da filosofia da mente. O erro está em pensar que o homem neuronal é simplesmente um dado neuronal e não também uma construção política e ideológica, inclusive do próprio neuronal. Então, apesar de ela considerar que não há problema pensarmos, colocarmos a questão do problema da consciência em termos do materialismo reducionista, não é um problema. O problema está em achar que os conceitos que são utilizados para a formulação dessas teorias são conceitos objetivos, neutros, sem ideologia. Então, aqui ela soa muito como uma filósofa continental, porque ela extrapola esses conceitos que são intrínsecos às discussões no campo da filosofia analítica da mente para pensar questões políticas, inclusive. Então, ela utiliza um conceito que é do Jean-Pierre Chajot. Desculpem se eu estou errando o sobrenome dele. Ele é um francês, é um autor também alinhado à tradição continental. Eu acho que ele trabalha com o Riquet, com outros hermeneutas franceses, e ele também explora um pouco essas questões no campo da filosofia da mente. E ela utiliza um conceito que foi ele quem formulou, que é o conceito de homem neuronal, para justamente indicar que o projeto materialista da Malabu começa a adquirir esses contornos políticos porque ela considera que esse homem neuronal funciona como uma metáfora para a organização política e social do capitalismo, em especial na sua configuração neoliberal. Porque é como se a organização social, em nível corporativo especialmente, de certo modo, começasse a incorporar nas suas dinâmicas internas a mesma lógica que funciona no sistema nervoso, por exemplo. Então, de certo modo, o cérebro nesse sistema atuaria, se a gente pensa como o sistema nervoso é muitas vezes descrito pelos neurocientistas, durante muito tempo o cérebro ocupou esse espaço de ser o órgão que centraliza todas as demais atividades desse sistema. Então, ela acha que, de certo modo, os ambientes corporativos se apropriam de resultados que são, assim, na ciência do momento, que, no caso, são as neurociências. Então, esse ambiente corporativo utiliza o mesmo vocabulário para, inclusive, organizar a sua estrutura de funcionamento. Então, segundo a Malabu, as ciências cognitivas não realizam uma reflexão crítica e aprofundada de como ocorre a relação entre o neuronal e o mundo, o que resulta em uma associação irrefletida e automática entre a plasticidade. Esse é um conceito importante que eu vou definir um pouco melhor depois, porque nós sabemos que é um conceito que já é utilizado amplamente e amplamente difundido nessas discussões das neurociências, mas para ela tem algumas especificidades. E a plasticidade é entendida como flexibilidade incondicional e a noção que se tornou o conceito-chave do neoliberalismo, que é a gestão. Então, esse conceito de plasticidade é entendido também, ou flexibilidade, se aplicado aos ambientes corporativos, ele funciona justamente como essa capacidade pessoal de enfrentamento de situações adversas, sejam elas quais forem jornadas de trabalho exaustivas, salários baixos. Então, você tem, de certo modo, parece que existe uma transposição da mesma lógica de funcionamento. É claro que, ultimamente, tem se falado que o cérebro não é mais o órgão centralizador, pensando ainda nessa metáfora do homem neuronal, porque cada vez mais tem se compreendido o sistema nervoso como um sistema dinâmico, que não é unicamente centralizado numa figura fisiológica, que, no caso, seria o cérebro. Então, ela pensa que mesmo essa mudança no próprio discurso das neurociências também está aí cada vez mais sendo implementado nos ambientes corporativos, onde você tem, então, a tentativa de se pensar lógicas de trabalho que são menos hierarquizadas e, de certo modo, se poderia, então, causar a impressão de que não há uma exploração, enfim. Então, o cérebro é um conceito interessante, porque, para ela, o cérebro não é. Então, essa é uma visão também bastante externalista da Malabu, diferente de fenomenólogos que, em geral, aderem a teorias mais internalistas, ou seja, a esse outro embate que aparece nas discussões no campo da filosofia da mente. Então, o externalismo basicamente considera que os estados mentais ou a consciência é muito, não ocorre unicamente em nível fisiológico, o que acontece dentro do sistema nervoso, mas ele é extensível ao próprio ambiente em que o sujeito está inserido. Então, ela considera, ela faz essa leitura externalista do cérebro e considera que o cérebro ele é, de certo modo, pensando aquela mesma metáfora, ele é capturado pelo sistema capitalista, porque ela tem uma frase também que é o cérebro é aquilo que nós fazemos dele. Então, o cérebro tem historicidade. E, então, esse fazer o cérebro ele é cooptado pelo sistema capitalista e, com isso, ela está justamente querendo falar que existe uma relação, obviamente, entre o neuronal e o mundo social, mas essa relação ela é cooptada pelos sistemas políticos, aqui no caso o neoliberalismo, e, então, com isso ela está analisando as diferentes dinâmicas coletivas de formação de identidade. Então, o nosso cérebro ele é moldado conforme nós interagimos, né, com o nosso meio e com os contextos políticos sociais. Então, na medida em que a plasticidade, entendida como sinônimo de flexibilidade, seria um tipo de metáfora fisiológica para a capacidade de adequação aos cenários externos mais adversos. Bom, isso eu já falei. Então, a centralidade com que o cérebro é caracterizado nas operações do sistema nervoso seria como um espelhamento da biologia no social, pois que ele sempre figura numa posição hierárquica como principal componente orgânico que centraliza todas as operações cognitivas. Então, ela, até quando eu comecei a ler, eu até publiquei um artigo sobre a Malabu na revista de Certácio, coincidentemente ele foi publicado essa semana, então o que eu estou apresentando aqui são alguns desdobramentos do que eu consegui aprofundar melhor na escrita do artigo, e aí quando eu comecei a escrever esse artigo eu comecei a ter uma certa dificuldade de encontrar autores brasileiros que discutissem a questão do pensamento da Malabu, e aí eu encontrei um texto do Moisés, Moisés Pinto, que ele fala, é um artigo que foi publicado na Veritas, e ele, então, faz essa definição ancorado, claro, em bibliografia estrangeira, então ele define o naturalismo da Malabu como um tipo de naturalismo especulativo, porque ele não é mais o mesmo tipo de naturalismo como as principais abordagens no contexto da filosofia analítica, então o naturalismo para ela não é definido unicamente pela perspectiva das neurociências que em geral partem de um conceito de neurônio pretensamente técnico e sem contaminações ideológicas. Malabu pretende pensar o conceito de plasticidade, um dos mais difundidos nas discussões contemporâneas sobre o cérebro, como um termo que possui graduações semânticas, ele não é unicamente associável à capacidade orgânica de autodestruição, mas ele tem essa possibilidade de ser pensado também como aplicável às nossas próprias posições, à nossa própria... Enfim, nós temos a capacidade de mudar de posições, posições políticas, enfim, então isso também é um reflexo da mudança na estrutura cerebral. Vou falar se puder um minuto para essas conclusões. Ah, certo, então vou terminando. Então, esse aqui é o ponto-chave do meu trabalho, se vocês não conseguiram compreender a minha defesa do porquê que a Malabu poderia ser enquadrada como uma filósofa continental da mente, obviamente, pela própria questão dos conceitos que ela utiliza e das críticas que ela faz, ela foi, inclusive, uma orientanda do Derrida, então essa é uma questão que pode ser anedótica no certo sentido, mas de outro modo ela considera o conceito de transcendentalismo, que é um conceito então que caracteriza a filosofia continental, porque os analíticos não querem saber de transcendentalismo, é claro que o Heidegger faz uma crítica a essa questão também, porque o transcendental é uma herança da filosofia moderna, então a Malabu quando ela começa a discutir essas questões ela soa muito continental para além de todas as questões que eu já coloquei, porque ela parece que ela consegue atualizar a discussão entendendo as insuficiências da tradição continental, especialmente da tradição fenomenológica, mas ela parece que ela precisa voltar um pouco na linha histórica, por exemplo, sim, vamos discutir a questão do materialismo, do dualismo de propriedades, mas eu acho que Hegel tinha um conceito que é interessante da gente pensar, então, de certo modo, ela pensa o conceito de plasticidade, tendo em vista também o conceito de historicidade do Hegel, então, a definição de materialismo para ela é também colocado nesse contraste com o aspecto transcendental, porque, então, o materialismo é um nome para o status não transcendental da forma em geral, a matéria é o que se forma ao produzir as condições de possibilidade dessa própria formação, e, então, ela recupera esse conceito desde Heidegger e pensa também o conceito de destruição que é punhado por Derrida, porque ele tem a conhecida filosofia da destruição, então eu posso concluir, assim, com esses conceitos que eu acho que sistematizam melhor a proposta dela de pensar uma neurofilosofia que é o conceito de proto-self, que é um tipo de eu sináptico ou uma personalidade orgânica, porque, então, o nível orgânico mental e neuronal são redutíveis um ao outro, então, esse não é um problema para o Melabu, essa discussão já está superada, o conceito de plasticidade, que é a capacidade de dar e receber forma, então, aqui, o conceito de destruição é importante também, e não se refere apenas à capacidade cerebral, mas extensa história pessoal do indivíduo, que são os nossos estímulos experienciais, a historicidade, que é vinculada ao cérebro, o cérebro é história, então, a plasticidade é a capacidade de moldar uma história, que é a nossa história pessoal, o conceito de cérebro, que eu já falei, vou pular, e a personalidade, que é uma personalidade orgânica, e que diz respeito a toda a formação de identidade realizada pela interação do indivíduo com o meio social, a educação e as experiências fazem de cada cérebro um trabalho único para ela, e, claro, então, eu encerro aqui com o conceito de destruição que ela utiliza, ela faz um pouco essa exegese lá na filosofia do Heidegger, depois vai para Derrida, e pensa, então, que a destruição é associada à plasticidade, que atua por meio de repetição e hábito e por capacidade de autodestruição sináptica, então, é importante considerar aqui a capacidade formativa também na destruição. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, eu acho que o último slide, talvez eu até vá me repetir um pouco, e deixa eu colocar então aqui só as referências que eu utilizei para a elaboração dos slides e que também vou usar para a escrita do capítulo. Muito obrigada. Obrigado, Luciane. Te abre para perguntas, presencial, chat. Vou fazer uma pergunta. Obrigado, Luciane, foi muito interessante, sim, realmente tem muitas teorias e aportes que você discutiu que eu tenho alguma familiaridade e que eu sou simpático na atualização da fenomenologia. O comentário que eu tenho para fazer é mais de esclarecimento, sim, e daí essa é a pergunta. Mas antes, eu só queria comentar uma coisa, eu não menciono nenhuma vez o funcionalismo, que é uma das teorias mais mainstream da filosofia da mente, mas eu acho que seria uma conexão legal de fazer porque essa análise dela que tem uma espécie de analogia entre a organização social e a organização neuronal, eu acho que ela faz muito sentido porque a neuroanatomia, até chamada de neuroanatomia funcional e a ciência cognitiva mainstream é funcionalista no sentido de que eles definem processos cognitivos, estados mentais, a característica, qual parte do cérebro é o que, baseado na função que eles exercem no sistema cognitivo. E é engraçado até porque às vezes quando estão ensinando isso em curso de psicologia, coisa do tipo, os exemplos que dá para explicar o que é uma definição funcional são exemplos do tipo assim, ah, numa empresa, coisas bem assim, tipo, numa empresa você é definido pela função que você exerce, tipo assim, se você faz tal coisa, você é o empregado X, e se tu organiza como ele funciona, tu é o organizador do projeto, etc. Então acho que essa comparação ela é bem profícua. Mas a minha pergunta é, eu consegui ver, eu consegui enxergar como que a organização neuronal e essas ideias assim são, tem, são de certa forma espelhadas na organização social. Mas quando tu mostrou aquela definição de naturalismo especulativo, parecia que tava dizendo que também tem o caminho contrário, assim, né, que a organização social influencia a organização neuronal diretamente, sim, porque critica a ideia de neurônio como sendo politicamente neutro, etc., ou algo pelo menos, eu queria entender como que se dá essa diferença, porque inicialmente eu tinha pensado que era só uma questão assim de tipo uma analogia ou talvez dá pra usar a metáfora da organização neuronal pra entender a sociedade, mas tem algo a mais nessa relação entre as duas? Bom, Gustavo, muito obrigada pela questão, eu acho que ela me permite colocar algumas questões em perspectiva, quando eu comecei a ler os textos da Malabu, eu, eu acho que, assim, automaticamente eu pensei um pouco nessa associação com o funcionalismo, eu utilizei o Dennett na minha tese, até porque ele faz uma crítica nominal à fenomenologia, né, ele diz, ah, a fenomenologia é legal, mas ela, em termos práticos, não tem muita aplicação pros problemas que a gente discute no campo da filosofia da mente, então, eu pensei nessa associação, porque, pela questão do externalismo, a Malabu tem essa visão do cérebro que é muito diferente dos fenomenólogos, então, na verdade, fenomenólogos nem estavam discutindo a questão do cérebro, e eu acho que essa é uma diferença importante da Malabu em relação ao funcionalismo, porque ela não está propriamente pensando e, assim, querer explicar a consciência, né, em termos de uma função, claro, que não é, o funcionalismo não pode ser totalmente redutível essa definição, mas eu acho que ela não, como que eu posso colocar, os funcionalistas não chegam a explicar essas relações políticas, né, eles estão ali, parece que, condicionado a pensar os problemas específicos da filosofia da mente, eu acho que, em parte, é um pouco essa crítica que ela faz, acho que os funcionalistas também, aliás, ela cita o Dennett, ela menciona ele em alguns termos, né, eu não, assim, não consegui reconhecer um tipo de influência direta do funcionalismo dele, por exemplo, no trabalho dela, mas eu acho que eu preservaria essa diferença da possibilidade de abrangência da crítica que ela faz para essas discussões em relação às teorias clássicas do funcionalismo e em relação ao, eu não sei se eu entendi muito bem a questão sobre o naturalismo especulativo. Assim, era que a relação entre o neuronal e a organização política, social, eu consegui ver, assim, indo do neuronal para a organização social, no sentido, tipo assim, eu vejo que tem uma certa simetria, talvez, o espelhamento dos dois, assim, só que a definição que tu nos mostrou de naturalismo especulativo parecia dizer que tinha o contrário também, que os dois se influenciavam, que a organização neuronal também é manchada politicamente, vamos dizer assim. Isso, exato, é isso que eu tentei mostrar com o conceito de homem neuronal. Parece que ela vai elaborando a teoria dela nesses diferentes níveis, ela começa falando das discussões relativas ao problema da consciência, à filosofia da mente, e aí ela faz a crítica de que os naturalistas não explicam totalmente como que se dá essa relação entre o mental e a cultura, por exemplo, o mental e o social, então, talvez a gente pudesse incluir aí os funcionalistas, porque eles falam muito de disposições psicológicas, os funcionalistas, então, eles não chegam nesse nível de explicar assim, como que ocorre essas dinâmicas sociais de formação de personalidade, então, eu acho que com isso também ela quer fazer, ela quer pensar assim, a relação do neuronal com o social, mas que, pela questão ali da plasticidade, eles são níveis que são indissociáveis, né, o cultural, ele influencia a nossa estrutura cerebral em nível orgânico e automaticamente as nossas posições políticas, as nossas experiências individuais, então, sim, esse é o ponto. mais alguma pergunta? Bueno, obrigado, Lu. Obrigada. vai.